Olá, bom dia, pessoal. Oi, sejam bem-vindos ao Seminário Internacional do PPG Ecologia da URGS. Eu me chamo Renan, sou professor aqui do PPG Ecologia, e eu tenho o prazer e a honra de apresentar para vocês hoje o palestrante, que é o doutor Fabrício Villalobos, que é professor titular no Instituto de Ecologia, o pesquisador titular no Instituto de Ecologia do México, e o Fabrício tem uma história muito grande aqui com nós brasileiros, ele ficou um bom tempo fazendo um pós-doutorado na Universidade Federal de Goiás, lá no Departamento de Ecologia e Evolução, inclusive hoje ele é pesquisador colaborador, professor colaborador lá no PPG Ecologia e Evolução de Goiás, e ele tem uma linha de pesquisa que é bastante similar, que a gente tem trabalhado no Brasil inteiro, em especial aqui na URGS também, que é essa interseção entre macroecologia e macroevolução, com um pouquinho de ecologia filogenética de comunidades também, padrões de coexistência, então vai ser bem interessante ouvir o Fabrício hoje. Ele também tem uma experiência bastante grande com biogeografia, ele é inclusive editor associado do Journal of Biogeography, que é um dos principais periódicos em biogeografia, e ele vai falar em português para a gente, é por isso que eu estou falando em português, mas vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas depois no final, em português, espanhol ou inglês. Então, eu vou passar a palavra para o Fabrício, o Fabrício, por favor, pode carregar a apresentação e iniciar. Obrigado, Renan, obrigado pessoal, obrigado a todo mundo aí pela presença, né, vamos tentar aqui convencer vocês de uma ideia macroecológica, o uso de um conceito para estudar os padrões de biodiversidade, né, então deixa eu compartilhar aqui primeiro. Aí. Pronto. Obrigado novamente, então, Renan, o professor Leandro também pelo convite, sempre uma honra falar para os diferentes grupos, né, de parceiros, vocês vão desculpar também um pouquinho o meu português meio enferrujado, já tem um tempo que eu não consigo ir para lá visitar os meus colegas brasileiros, principalmente agora na pandemia, que não está dando, então aí não tem muito como praticar o português desse lado de cá, aqui no México, mas tudo bem, tem alguns amigos, aí eu consigo meio que manter um pouquinho da fala em português. Então, qualquer coisa, o pessoal pode perguntar se vocês não estão entendendo, se o meu portuinho não está ficando muito legal, fica à vontade também de me interromper, tá? Bom, hoje eu quero contar para vocês um pouquinho da minha linha de pesquisa direcionada principalmente para uma ideia que a gente desenvolveu há uns anos atrás, que tem a ver com as distribuições das espécies e os padrões de biodiversidade que emergem a partir das distribuições das espécies. Esse conceito a gente está chamando de campos das espécies, os species fields, os campos das espécies, e como que a gente pode estudar os padrões de biodiversidade olhando para as distribuições das espécies, né? Então, primeira coisa, né? Um dos grandes padrões que a gente tem no planeta, né? Talvez o principal padrão da biodiversidade logo depois da vida no planeta ou da heterogeneidade da vida no planeta é o gradiente latitudinado de biodiversidade, né? Onde a gente sabe que temos mais espécies, da maioria dos grupos, né? Mais espécies nas regiões tropicais do que nas regiões temperadas, então isso significa que as espécies, não todas as espécies estão em todos os locais, nem todos os locais têm as mesmas espécies, né? Mas por trás desses mapas bonitinhos ali que a gente vê nos papers e tal, têm as próprias distribuições das espécies, né? Então, a gente se aproxima ao estudo desses gradientes de diferentes maneiras, olhando para as distribuições das espécies. Então, por exemplo, as principais abordagens para estudar esses gradientes geográficos de biodiversidade têm a ver com duas principais linhas, né? Uma são os estudos correlativos, onde a gente correlaciona uma variável preditória, explanatória, climática ou evolutiva, e tenta explicar a variável de resposta, que é a riqueza de espécies ou alguma outra propriedade, né? Não só de diversidade alfa, mas pode ser, agora a gente estuda um monte de outras coisas, né? Diversidade alfa, mas filogenética, funcional e tudo mais. Ou a gente também pode simular, né? Modelar as distribuições dessas espécies, como se a gente fosse Deus, né? Na nossa computadora, né? Vamos modelando aí as distribuições e olhamos para os padrões que emergem, colocando diferentes processos, né? Essas são duas grandes maneiras de estudar esses gradientes de diversidade, né? Seguindo uma metodologia padrão, na verdade, né? Em macroecologia, que é o uso das distribuições das espécies e a sobreposição delas no domínio geográfico, né? Então, num exemplo bem didático, né? Imagina que a gente tem um domínio geográfico, uma região geográfica, aqui, abstracta, aqui, a América do Norte, né? A gente tem as distribuições dessas espécies, que são esses polígonos. Aqui a gente vai assumir que a gente conhece as distribuições dessas espécies, tudo bem? A gente sabe que temos uma lacuna gualaciana e temos outras lacunas de conhecimento, mas, por enquanto, vamos assumir que a gente conhece as distribuições das espécies, né? Então, a gente tem diferentes distribuições, diferentes espécies se distribuindo aí no nosso domínio geográfico. A gente, normalmente, bota uma grade ali acima, uma malha de alguma resolução que a gente considera importante, né? E o que a gente faz é que a gente conta o número de espécies, na verdade, simplesmente assim, né? E a gente pode ter os diferentes números de diferentes espécies nos diferentes locais, né? Que nada mais do que a sobreposição das distribuições individuais das espécies. E, a partir disso, a gente pode gerar esses mapinhas bonitinhos, mas a gente também pode fazer outro monte de coisas desde a perspectiva macroecológica no sentido estatístico. Lembre-se que a macroecologia não é macro só porque é macroescala, né? A macroecologia é macro porque ela olha para as propriedades macro, macroscópicas no sentido emergente, né? Quais são os padrões que emergem a partir do estudo de grandes conjuntos de dados, grandes conjuntos de espécies, comunidades ecológicas, tudo mais. Não necessariamente por ser uma escala ampla geográfica. Tudo bem que ela é porque a gente tem uns dados para fazer isso, mas abordagem macroecológica mais estatística. Então, a gente se foca nessas propriedades estatísticas para estudar diferentes aspectos, né? Tipo distribuição de frequências, da riqueza, ou de atributos, né? Também, tamanho corporal, tudo mais, né? Então, só um pequeno comercial aqui. A gente tem um pacotinho para fazer isso com o meu amigo, parceiro, professor Bruno Vilela, lá da Federal da Bahia, da UFBA. Se vocês quiserem dar uma olhada, já foi publicado há um tempo, e ele pode ajudar para fazer esse tipo de análise que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, então, a principal propriedade que a gente está interessado em estudar, para entender os padrões de diversidade, como eu falei, é a distribuição das espécies, as próprias distribuções das espécies como unidade básica do estudo desses padrões. E por que ela é unidade básica? Porque ela consegue conectar padrões intraspecíficos, a gente pode olhar para dentro das espécies, né? Dentro, pensando em termos de geografia, né? Ao longo da distribuição das espécies, a gente pode olhar o que acontece ao longo da distribuição de uma espécie só, ou a sobreposição delas. Então, a gente tem padrões intraspecíficos, ou, inclusive, padrões em termos de assembleia, né? De grandes conjuntos de espécies. E como que a gente estuda essas distribuções? Bom, a gente pode pensar na forma, né? Na forma, no tamanho, a gente pode usar até geometria fractal para estudar esse tipo de coisas, a gente pode pensar na estrutura interna, né? O que acontece dentro da distribuição das espécies, né? Como aquela ideia famosa na biogeografia, que é o de centro abundante, né? Que fala que no centro da distribuição das espécies tem maior abundância, porque tem as melhores condições, etc, etc, né? Também, simplesmente, a gente pode pensar na posição dentro do gradiente geográfico ou gradiente ecológico, né? Gradiente ambiental. Que, na verdade, a gente sabe que, por trás dessa geografia da latitude, que não é nada mais do que um eixo espacial, tem variáveis ambientais direcionando aí os padrões que a gente vê. Então, hoje, a gente vai focar na estrutura, na estrutura interna da distribuição das espécies, mas em termos de coexistência com outras espécies, tá? Então, fica aí com essa ideia, né? A gente vai olhar para a estrutura interna das espécies para tentar entender os padrões geográficos de diversidade, olhando para cada uma dessas espécies e a estrutura delas na geografia, né? Então, aqui, com um exemplo geográfico geográfica e taxonomicamente enviesado, temos aqui o México, no mapa do México, vou colocar aqui umas distribuções de uns morceguinhos netarívoros, né? Temos um morceguinho aqui endêmico do México, né? O Glossophaga morenoi. Temos outras espécies primas dessa espécie netarívoro, né? E assim por diante, temos outras espécies, tudo mais normal, a metodologia normal que a gente trabalha em macroecologia. Mas aqui, nesse caso, a gente está interessado em cada uma das espécies como se fosse a espécie focal, uma por vez, né? A gente olha para a primeira espécie e a gente pode olhar, tá, ela coexiste, né? Ela está coexistendo na geografia, aqui do lado mais para o sul está coexistendo com essas espécies, para o norte está coexistendo com outras espécies, né? Então, a gente pode derivar um gradiente de diversidade dentro da distribuição da espécie focal e assim por diante para todas as outras espécies e, a partir disso, a gente pode fazer um monte de mágica, né? Estatística, a gente pode olhar para a frequência, né? Distribuição de frequência da riqueza dentro da distribuição de uma espécie só, né? E isso que a gente chama de campo de diversidade, né? O campo de diversidade é a riqueza, né? Os valores de riqueza de outras espécies dentro da distribuição da espécie focal, nesse caso, o glossophaga morenone. Desculpa aí a foto de outra espécie, mas é só para o exemplo, né? Então, a ideia é que a gente foca numa espécie e olha com quais outras espécies essa espécie coexiste ao longo da distribuição toda. Vocês percebem que tem regiões dentro da distribuição da espécie onde ela vai ou pode coexistir com o maior número de espécies e tem outras regiões que podem coexistir com o menor número de espécies, tá? Em termos operacionais, isso é relativamente simples, né? Quando a gente tem a nossa unidade básica de informação na macroecologia e na biografia, que é uma matriz de presença-auscência, né? Que vocês já devem conhecer. Quando a gente tem, por exemplo, os sítios aqui nas colunas e as espécies aqui nas filas, a gente normalmente tem um e zero, né? A espécie está presente naquele local ou não, né? Coloca um, se está presente, coloca um. Se está ausente, coloca zero, né? E a gente normalmente conta, né? Conta por fila ou conta por coluna, né? Se a gente contasse por coluna, conta os uns, essa seria a riqueza, né? Normal, a riqueza, o número de espécies que estão naquele local. Ou se a gente conta por linha, a gente teria o número de sítios, número de locais onde a espécie está presente, tá? Mas quando a gente junta as duas ao mesmo tempo, a gente olha para uma espécie, né? Onde que ela está presente? E onde ela está presente, a gente conta a riqueza, né? Então, a gente está olhando para as duas propriedades ao mesmo tempo, né? A distribuição dela e a riqueza de outras espécies dentro desses locais. Então, a gente pode fazer um monte de operações simples, né? Calcular o tamanho do range da espécie, a riqueza de cada um dos sítios, a riqueza média, a riqueza média dentro da distribuição da espécie e outras coisas um pouquinho mais complexas, que são as covarianças ou as associações entre as espécies, né? Então, a ideia é que a partir dessa matriz que vem das distribuições das espécies e da grade, aquela que eu mostrei para vocês, a gente pode ter o conjunto de riquezas dentro da distribuição de uma espécie focal e assim por diante para todas. E, obviamente, isso aqui você pode operacionalizar e calcula para todas. E isso que a gente chama de campo de diversidade, né? Esse campo de diversidade, o diversity field, ele permite, então, conectar a riqueza e a distribuição para estudar a concorrência das espécies e os ingredientes de diversidade. Então, a gente está juntando as duas propriedades principais da biodiversidade, riqueza e distribuição. A gente não pode ter riqueza se não tem distribuição e a gente não pode ter distribuição se não tem riqueza, se não tem presença de alguma espécie, tá? Bom, tudo bem, bonito, né? Tem umas fórmulas ali, tudo mais, mas e daí? E isso serve para o quê? Bom, vou mostrar aqui só alguns exemplos. A gente pode olhar para cada uma das espécies que a gente tem interessado e calcular, mapear esse campo de diversidade. Nesse artigo já antigão, aqui do meu, derivou do meu doutorado, com o professor Hector Arita, a gente olhou para os campos de diversidade dos morcegos filostomídeos, né? Aqueles que são da região tropical, que tem a folhinha na sal, tudo mais, né? E a gente pode ver que tem diferentes padrões, diferentes assinaturas, a gente chamou de assinaturas geográficas, né? Como que elas coexistem, como que essas espécies de morcegos coexistem com outras espécies. Então, a gente tem diferentes padrões. Por exemplo, temos esse morceguinho aqui, o Leptuniteris nivalis, que é o morceguinho que poliniza o agave, né? Aí a gente tem o tequila aqui no México, o mescal, graças a essa espécie polinizadora, planetarívora, mas temos que ela coexiste com muitas poucas espécies na grande maioria da região onde ela está, né? Então, a distribuição de frequência de riqueza na distribuição dela, ela é enviaçada, né? Para sítios com poucas espécies, ou seja, ela meio que se afasta, né? A gente pode pensar de outras espécies. Ela não gosta de coexistir com outros morcegos da mesma família, né? E isso tem implicações para pensar nos processos que estão gerando esses gradientes. Por exemplo, pode ter tipo essa espécie ou outras espécies que coexistem com um número médio, né? De espécies de morcegos, outras que só coexistem, como essa aqui, a Nura Luiz Manoeli, que ela só coexistem com grande diversidade de outros morcegos, e outras espécies que têm um padrão muito mais complexo, multimodal aqui, né? De coexistência com outras espécies. Então, veja que isso aqui é a tendência de cada uma das espécies para coexistir com um monte de espécies ou com uma variação alta de outras espécies na distribuição dela, né? Então, seria como essa assinatura geográfica, essa tendência das espécies a estarem em regiões pobres, né? Na espécie, ou regiões ricas em espécies, e a partir disso a gente pode pensar nos processos que estariam gerando isso, tipo especiação in situ, uma diversificação em alguns locais, ou talvez também processos mais ecológicos, como de competição, né? Pode ser que aqui essa espécie tenha muita concorrência com outras espécies, então ela está se afastando geograficamente. Tem maneiras de avaliar isso, que eu não vou entrar aqui nesses detalhes, que eu vou mostrar só essa ideia de olhar para a estrutura da distribuição de cada uma das espécies em termos do campo dela, né? O campo de diversidade, qual é o gradiente de diversidade dentro dessa distribuição, né? Então a gente pode interpretar esses diversity fields, né? Esses campos de diversidade como a tendência das espécies a estarem presentes em regiões pobres, regiões ricas, né? A gente pode pensar como essa assinatura, assinatura geográfica, né? Como que ela é? Quais são as causas, né? A gente pode pensar, uma vez que a gente tem isso, a gente pode pensar que isso pode ser um modelo, né? Um template, um modelo, como falava o John Thompson, né? Da teoria de mosaico da coevolução, ela, esse diversity field pode ser um modelo para pensar em interações potenciais, com que a espécie está interagindo, elas são parecidas morfologicamente ou não, quais são os processos de montagem das comunidades, quais são as relações de parentesco, de filogenéticas entre as espécies? Será que as espécies coexistem com espécies próximas ou espécies mais distantes na filogenia? Ah, então dá para colocar essas informações, então? Dá, dá sim. E aí a gente deriva outro tipo de campos de espécie, outro tipo de fields das espécies, principalmente olhando para a questão filogenética, a gente pode pensar nessa tradição agora, essa linha de pesquisa, que é a filogenética de comunidades, né? Que todo mundo deve já ter ouvido falar, né? Que é a ideia de usar as relações filogenéticas entre as espécies para tentar entender os processos que geram, que montam, né? As comunidades ecológicas, né? E temos duas maneiras de pensar nisso, dois grandes padrões que a gente pode enxergar quando a gente olha para o relacionamento entre as espécies e a coexistência em comunidades específicas, né? Por exemplo, quando a gente pensa em agrupamento filogenético, né? Que as espécies em uma comunidade são próximas, né? Temos uma relação negativa entre distância filogenética e coexistência, né? As espécies que coexistem são mais próximas, menor distância filogenética, as espécies que são mais distantes, elas não coexistem, né? Então, temos esse agrupamento filogenético e a gente interpreta isso como uma filtragem ambiental, pela conservação de alguns atributos que permitem as espécies estarem nessas comunidades, tudo mais, né? E a outra alternativa a isso é uma relação positiva entre distância filogenética e coexistência, onde a gente encontra padrões que chamam de sobredispersos, né? Padrões de agrupamento, sobredispersão filogenética, né? As espécies que coexistem em locais são espécies distantes, então tem uma relação positiva entre coexistência e distância filogenética. Isso aqui tudo bem, tem 20 anos já fazendo filogenética de comunidades, mas a gente não pode esquecer que essas relações filogenéticas entre as espécies, na verdade, elas emergem a partir da ecologia, evolução das espécies ao longo de grandes períodos de tempo e em grandes escalas espaciais, né? Essas espécies estão conectadas historicamente, evolutivamente, mas também espacialmente, né? Então, para a gente conseguir tentar entender os processos, por exemplo, especiação, extinção, dispersão, que são os três processos principais que vão mudar o número de espécies no planeta, a menos que a gente acreditar na pan-esperminha e venha de outro planeta, tudo mais, os únicos processos que vão mudar o número de espécies são especiação, extinção e dispersão entre regiões biogeográficas. Então, para enxergar isso, a gente tem essa filogenética de comunidades, tem que ser escalonada, ampliar o nosso foco para uma escala maior de tempo e de espaço. E a gente propõe aqui que, olhando para as espécies e não olhando só para os locais, que é normalmente feito na ecologia de comunidades. Então, com essa ideia na cabeça, a gente pode juntar a concorrência das espécies com o relacionamento filogenético entre as espécies. a gente chama isso de campo filogenético, o filogenético field, que não é nada mais do que considerar a nossa espécie focal. Lembre-se que isso vai ser feito para todas as espécies, mas uma por vez. A gente tem uma espécie focal aqui amarelinha, aqui na nossa região geográfica, tem outras espécies por ali ocorrendo também e que ocorrem com a nossa espécie focal. E a gente pode calcular, medir o relacionamento entre a nossa espécie focal e as outras espécies com as que ela coexiste. E essas espécies podem ser distantes na filogenia, elas podem vir de diferentes linares não tão próximas à nossa espécie focal e a gente teria um padrão, como na filogenética de comunidades, um padrão sobredisperso de coexistência. Ou elas podem ser próximas na filogenia e a gente teria um padrão agrupado de coexistência normal, só que na escala da distribuição da espécie toda, em toda a distribuição dela. A gente esquece dos locais individuais e olha para a região completa, para a distribuição completa, para o range completo das espécies. E se a gente for colocar uma definição do que é esse tal de filogenetic field, a gente pode falar que é a estrutura filogenética da concorrência das espécies dentro de uma distribuição focal. E é uma abordagem baseada nas espécies, no lugar de sítios ou locais, para avaliar processos psicológicos evolutivos que estão por trás da concorrência e, então, por trás dos gradientes de diversidade. Então, foi isso que a gente pensou lá um tempo atrás, com os meus amigos, parceiros, o professor Alexandre Diniz Filho, o Tiago Rangel, lá da UFG, publicamos esse artigo aqui, propondo essa ideia dos campos filogenéticos, e a gente usou o meu bichinho de estimação, os morcegos filostomíticos, que são super diversos, eles são um super exemplo de gradiente latitudinal de diversidade, tem uma grande variação de morfologia, hábitos alimentares, tudo mais, e a gente olhou normal, o gradiente de diversidade e a estrutura filogenética por sítio, só para ver qual era o padrão normal de filogenética de comunidades, e usando uma métrica, tem várias, mas usando uma métrica que a gente escolheu, dava para ver que tem uma estrutura agrupada nas bordas da distribuição da família e uma estrutura mais sobre dispersa, bem contínua, em regiões onde tem maior riqueza de espécies, isso quando a gente olha para os sítios, mas se a gente olhasse para as espécies, espécie por espécie e junto. Acontece uma outra coisa que não é tão simples de mapear, porque fica meio confuso, mas se a gente bota isso num gráfico, a gente pode pensar na estrutura filogenética do campo filogenético, da concorrência, valores mais altos é sobre disperso, valores mais baixos é agrupado, e a gente olha para a riqueza dentro das distribuições das espécies, então cada pontinho aqui é uma espécie, é a riqueza delas, as espécies com que elas coexistem, e a estrutura filogenética disso, e a gente encontrou uma relação negativa, espécies que coexistem com maior número de outros morcegos, filostomídeos, eles têm valores mais baixos de agrupamento filogenético, e espécies que concorrem com menos têm valores de mais altos sobre dispersos, eu estou identificando aqui dois grandes grupos estatisticamente significativos, não preciso entrar nesses detalhes, mas temos campos filogenéticos agrupados e campos filogenéticos sobre dispersos, ou seja, tem espécies que gostam de coexistir com os próximos, com as espécies próximas, com as irmãs, e tem espécies que não, isso já está falando alguma coisa, você já pode estar pensando na inferência dos processos que estariam gerando esses padrões, e quando a gente olha para esses padrões sobre dispersos e agrupados em termos de gradiente latitudinal, veja, temos aqui o midpoint latitudinal, onde que a espécie está, o centroide da distribuição da espécie, e encontramos que espécies em regiões do norte, de latitude mais do norte, têm campos filogenéticos sobre dispersos e espécies que estão mais próximas da região equatorial, da região tropical, têm campos mais agrupados, então, a gente pode pensar, a gente sabe que para os morcegos tem um conservatismo em nicho filogenético, nicho climático conservado, que eles têm uma origem mais sud-americana, que têm diversificado lá, então, bom, aqueles processos então estariam gerando esses padrões de agrupamento filogenético nas espécies, e já mais para o norte, que tem sido colonizado mais recentemente, são diferentes linajes que têm chegado lá, nessa região mais do norte, principalmente dessa parte aqui do norte do México, dos Estados Unidos, diferentes linajes gerando então padrões sobre dispersos, beleza, campo filogenético, mas será que eu posso adicionar outras propriedades? Sim, o fato do campo filogenético ou do campo das espécies serem propriedades das espécies permite que a gente olhe para outras propriedades das espécies, então, se o campo filogenético é uma propriedade das espécies, então a gente pode associar esses campos filogenéticos com outras características das espécies que potencialmente poderiam influenciar a concorrência, ou próxis de alguns processos, por exemplo, a gente pensa na ecologia tradicionalmente que o tamanho corporal é um atributo importante para pensar em processos ecológicos como competição, por exemplo, clássicos trabalhos de deslocamento de caracteres, tudo mais. A gente poderia pensar isso no contexto dos campos, a gente pode pensar num campo funcional, num campo morfológico, a gente chamou em algum momento, e foi isso que fizemos há uns anos atrás, bom, desculpa, esse aqui é um trabalho dos parceiros, eu não participei, mas a figurinha deles ficou muito melhor do que a minha, a gente pode ter os campos filogenéticos agrupados ou sobre dispersos, inferir processos a partir disso, mas a gente também pode relacionar com atributos, por exemplo, de história de vida, será que essas espécies próximas também compartilham atributos funcionais, por exemplo, se o atributo funcional é conservado, então vai ter esse agrupamento funcional também, não só filogenético, e isso ajuda mais ainda para tentar entender os processos que geram a concorrência das espécies, então, finalmente, os gradientes de diversidade. foi isso que a gente tentou fazer aqui nesse artigo, com os meus amigos lá da UFG, o meu amigo Miguel Olaja, lá da Universidade de Rai Juan Carlos na Espanha, olhamos para a coexistência entre mamíferos, considerando estrutura filogenética, o campo filogenético, mas também estrutura corporal, o quão parecidos são em termos de tamanho corporal, achando que isso vai dar informação dos processos ecológicos que poderiam estar influenciando essas concorrências, a ideia é que a gente pode olhar para filogenia, estrutura filogenética, estrutura morfológica também, e pensar como que ela está influenciando esses gradientes, e isso é uma abordagem clássica, tem trabalhos clássicos que olham para a morfologia das espécies, aqui nesse caso o tamanho do dente nos carnívoros, e a sobreposição entre maior diferença entre os tamanhos, no caso do dente, os tamanhos corporais, temos maior sobreposição, então a gente está pensando, ah, não, então beleza, eles são mais diferentes, eles estão excluindo, ecologicamente, e aí eles conseguem se sobrepor geograficamente, uma relação positiva entre diferença morfológica e sobreposição geográfica. A gente pode pensar nesse contexto também filogenético, simpatria ou coexistência geográfica e distância filogenética, e aqui nesses trabalhos clássicos do Barracroft, eles encontraram que a maior distância filogenética, a maior simpatria, ou seja, espécies diferentes, diferentes linajes estariam coexistendo, e espécies próximas não, e isso também tem consequências para a nossa inferência de processo. Bom, mas o que a gente achou no caso dos mamíferos na escala global? Bom, umas coisas bem interessantes. Primeiro, que quando a gente olha para a estrutura filogenética, caracterizada aqui por esse índice, vamos entrar nesses detalhes, mas a estrutura filogenética, temos o campo filogenético aqui no eixo vertical e temos a riqueza de espécies, e apareceram esses dois grandes grupos, será que eu errei ali na hora de graficar? Não, a gente começou a olhar se tinha um padrão geográfico, e certamente tinha um padrão de novo mundo, velho mundo, então temos que as espécies de mamíferos no novo mundo, elas coexistem com as espécies mais próximas, tem um padrão agrupado de campo filogenético e as espécies do velho mundo, na maioria, tem um padrão mais sobredisperso, e isso tem sentido para aqueles que conhecem de evolução e biogeografia dos mamíferos, os grandes grupos de mamíferos surgiram na Laurácia, por exemplo, e outros grupos nas outras regiões, mas estão coexistindo ali atualmente. Mas quando a gente olha para a estrutura morfológica do campo morfológico, nesse caso do tamanho corporal, a gente encontra uma relação negativa entre riqueza e a estrutura dos tamanhos corporais. Essa relação aqui significa que espécies que coexistem com o maior número de outros mamíferos, mamíferos que coexistem com muitos outros mamíferos, eles são diferentes, morfologicamente falando, de tamanho corporal, o qual faria sentido. E aquelas espécies que coexistem com o menor número de espécies, essas outras espécies são mais parecidas morfologicamente. Será que vocês conseguem pensar num padrão geográfico disso? Bom, vou mostrar para vocês aqui. Quando a gente olha para a filogenia, para a estrutura filogenética, a gente vê claramente esses dois grupos que eu falei para vocês, o Velho Mundo e o Novo Mundo, onde as espécies do Velho Mundo têm campos filogenéticos sobredispersos e as espécies do Novo Mundo e lá da Austrália, da Oceania, eles têm campos filogenéticos mais agrupados, coexistem com espécies mais próximas. Mas quando a gente olha para o tamanho corporal, esse padrão Velho Mundo e o Novo Mundo, ele desaparece, ele se apaga e aparece um gradiente um pouquinho mais latitudinal, onde as espécies em regiões mais ricas, que é o trópico, elas têm campos morfológicos sobredispersos, ou seja, coexistem com espécies mais diferentes morfologicamente e espécies para regiões mais temperadas, elas coexistem com mamíferos, coexistem com mamíferos mais parecidos, um campo morfológico agrupado. Ah, então filogenia e morfologia estão falando de diferentes coisas. Tá, tudo bem, mas o que acontece se a gente olha para a significância desses padrões em termos do pool regional de espécies, que a gente sabe que é importante que as possibilidades de coexistência derivam desses pools de espécies e a gente mapeou, decidiu mapear os campos filogenéticos significativos e os campos morfológicos significativos seguindo o modelo nulo biogeográfico que vocês já devem conhecer. E a gente encontra que tem regiões particulares de espécies que têm campos filogenéticos agrupados, né, essa grande região aqui do México e sul dos Estados Unidos, essa região andina por aqui, da Austrália, né, e tem outras regiões que é representada por espécies que coexistem com linares distintas, sobredispersas, toda essa parte aqui da Ásia, toda essa parte aqui da América do Sul, então a gente sabe que tem diferentes linares, né, que tem diversificado nessas regiões, então ele já está apontando para essas diferentes regiões que diferentes processos poderiam ter gerado esses padrões. Mesma coisa com o padrão morfológico, né, com os campos morfológicos, campos de atributos, temos campos agrupados por aqui na região norte, então isso tem uma coincidência, congruência espacial com a filogenia, e temos campos sobredispersos em outras regiões mais para o sul, latitudes mais do sul, né. Então, o que a gente aprendeu com isso, né, o fato que as espécies têm, muitas delas tiveram campos filogenéticos não significativos pelo nosso modelo nulo, ele já enriquece essas histórias evolutivas do velho mundo e do novo mundo que eu tinha mostrado para vocês, né. E uma coisa que, geograficamente, o padrão de espécies com campos filogenéticos significativos, ele é congruente com os campos morfológicos significativos. Isso significa que a filogenia já está considerando essa estrutura corporal, né, morfológica, e isso faz sentido porque a gente sabe que o tamanho corporal tem um sinal filogenético muito forte nos mamíferos, né, então isso também estaria falando para nós que não tem muita evidência de processos psicológicos, por exemplo, competição determinando a coexistência entre espécies de mamíferos nessas amplas escalas espaciais, né. Beleza. Uma outra maneira que a gente pode de usar a ferramenta dos campos de espécies, principalmente do campo filogenético, mas eu vou mostrar um exemplo também de campo funcional, é olhar para um problema bem importante atualmente, bem aplicado, de biologia aplicada, que é as invasões biológicas. E a ideia das invasões biológicas, o próprio Darwin já falava disso e tem um conceito que chama do conundro do Darwin, que ele não conseguia acasalar duas ideias que eram opostas, que agora são chamadas da hipótese de pré-adaptação e a hipótese da naturalização. O que que são elas? A hipótese da pré-adaptação fala que espécies invasivas, né, espécies invasoras introduzidas em algum lugar, elas têm que ser próximas filogeneticamente às espécies nativas para elas compartilharem atributos, então ela conseguir entrar, invadir, de fato, as comunidades psicológicas, ela precisa ter esses atributos, então ela já está pré-adaptada, né, para chegar nessas, para tolerar as condições, tudo mais. Beleza, mas também tem o caso, que foi o caso que o Darwin achou, o Huxley antes já tinha achado, e o, aliás, não, desculpa, o Decandol, um biógrafo muito famoso, família de biógrafos famosos, suízos, os Decandol, eles já tinham achado esses padrões que as espécies que colonizam, que invadem comunidades, na verdade, elas são espécies distantes, de outras, de outras linajes, tá, então se elas são distantes, elas não compartilham atributos? Não, pode ser que elas não compartilhem, e o que está favorecendo que essas espécies cheguem nesses locais é justamente essa diferença, então elas não, elas não vão concorrer, não vai ter competição, então facilmente elas poderiam entrar nas comunidades, então temos esses dois extremos, a pré-adaptação e a naturalização, mas o que que determina realmente a possibilidade das espécies invadirem essas regiões, então o Darwin já se questionava isso, e aqui nesse trabalho que saiu ano retraçado com os meus colegas da Universidade do Ryukyus lá no Japão, a gente usou a ferramenta de campo filogenético para estudar as espécies exóticas no Japão, que eles têm super mapeado o arquipélago japonês todo com espécies nativas, espécies introduzidas numa escala super fina, com monitoramento de anos, a gente usou essa grande base de dados e aplicou a ideia de campo filogenético para tentar reconciliar essa ideia do Darwin, essas duas ideias meio que contrastantes de pré-adaptação e naturalização, e a ideia era que o Darwin estava pensando o que acontece nas invasões biológicas, então a gente definiu quatro cenários na verdade que podem acontecer, o cenário um é que as espécies exóticas têm que ser filogeneticamente similares para elas conseguirem colonizar uma comunidade, então aqui elas têm que ser filogeneticamente próximas para elas conseguirem invadir uma comunidade particular de espécies nativas. No cenário dois, as espécies podem ser filogeneticamente similares, mas a comunidade nativa tem que ser sobredispersa, aqui o recipient, a comunidade nativa que recebe essas exóticas pode ser sobredispersa, então chega essa espécie, mas coloniza uma comunidade que já é sobredispersa. No cenário três, a espécie exótica pode ser filogeneticamente distinta, diferente das espécies nativas, mas as espécies nativas estariam agrupadas entre si. E o cenário quatro seria a espécie exótica, ela é filogeneticamente distante e a comunidade nativa também é composta por espécies distantes entre si, beleza? Então a gente pode ter esses quatro cenários e o que a gente fez foi olhar para a estrutura filogenética da distribuição dos exóticos, ou seja, o campo filogenético das espécies exóticas, com quais espécies nativas ela coexiste e se essas nativas são próximas à exótica ou distantes à exótica. E a gente também calculou a estrutura da comunidade em termos mais tradicionais de filogenética de comunidade, para ver se a comunidade nativa é agrupada ou ela é sobredispersa. Olhando para essas duas propriedades, a gente pode relacioná-las. a gente pode ter o que chamam de invasiveness ou invasividade, pode ser, e isso é medido pela distância entre as exóticas e as nativas, no eixo X aqui nesse gráfico, e no eixo Y a gente tem a invasibilidade, que seria a distância das espécies nativas dentro da distribuição das exóticas, ou seja, o campo filogenético aqui e a estrutura filogenética aqui. e esses números tem a ver com os cenários que eu apresentei. Opa! O que foi? Desculpa, pessoal, teve um problema aqui. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo. Só caiu... Caiu, caiu, foi o PowerPoint. Estou tentando aqui voltar, já estava bem embalado, estamos quase fechando já. Vamos ver. Percenter, é isso, né? Oi? Foi, voltou. Tá, beleza, deixa eu achar o slide. Desculpa aí, pessoal. Cadê? Sim, esse aqui. bom, então, essas duas propriedades na biologia das invasões, elas estão positivamente relacionadas. Então, temos que, temos os quatro cenários que a gente tinha identificado, ou seja, não é só pré-adaptação, naturalização, não, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas, nesse caso, da flora japonesa, a gente encontrou principalmente esses dois extremos, né? o cenário um, que é espécies filogeneticamente próximas, colonizam comunidades nativas que também são próximas, e o cenário quatro, que é espécies filogeneticamente distantes, colonizam comunidades que estão compostas também por conjuntos distantes, sobre dispersos de espécies, né? Então, temos uma, temos uma maneira, através do campo filogenético, de tentar resolver o problema do Darwin, Essa era a nossa proposta. E o meu amigo e parceiro, Jesus Pinto Ledesma, que é pós-doc pesquisador na Universidade de Minnesota agora, ele aplicou a mesma ideia, né? Para um conjunto de dados superlegal, que o David Tillman tem trabalhado já por muitos, por muitos anos, que é o Cedra Creek, a reserva do Cedra Creek, que tem 40 anos de monitoramento constante e tem um tratamento de fogo, tudo mais, ele pegou essa base de dados e usou a ideia do campo filogenético e do campo funcional entre as espécies, o quão parecidas são as espécies em termos funcionais, as espécies de plantas nesse caso, com várias coisas que a gente estuda nas plantas, área foliar, tudo mais, e aplicou essa ideia do campo filogenético e do campo funcional para avaliar a coexistência entre as espécies. as espécies exóticas e as espécies nativas. E o que ele encontrou foi que num gradiente de frequência de fogo, que eles têm isso bem controlado ao longo do tempo, olhando para a estrutura filogenética, ele encontrou que nos extremos do gradiente de perturbação, que é o fogo, nesse caso, nos extremos, as espécies exóticas, essas nativas, elas são filogeneticamente mais próximas, tanto com pouco fogo ou nada de fogo, ou muito fogo, muita frequência de fogo, elas têm que ser próximas filogeneticamente, e no meio pode acontecer outras coisas, pode ser sobre dispersas, tudo mais. Aqui ele dividiu por diferentes grupos de espécies de plantas vasculares. Mas quando a gente olha para o campo funcional, o quão parecidas são essas espécies, veja o que acontece. Acontece uma coisa interessante. Ao longo do gradiente de perturbação, temos que, com pouco fogo, as espécies são funcionalmente parecidas, mas em condições de muita perturbação, de muita frequência de fogo, as espécies são funcionalmente diferentes. Então, a gente tem diferentes dimensões funcionais, por um lado, entre exóticas e nativas, e filogenéticas, para o outro lado, que estão nos falando diferentes coisas ou processos que estão acontecendo nessa região particular. Então, assim, quando a gente pensa na abordagem de espécies focais, que é o field, que são os campos, a gente pode combinar diferentes dimensões, nesse caso das plantas vasculares, seguindo essa abordagem focal, e a gente pode encontrar algumas conclusões. as espécies exóticas não nativas, elas têm uma tendência de concorrer com espécies filogeneticamente próximas, exceto nos extremos do gradiente. Com um incremento da frequência do fogo, as espécies não nativas, exóticas, são funcionalmente mais similares às espécies nativas, porque tem essa propriedade ou essa característica de se adaptar a essa frequência do fogo. essa similaridade funcional entre espécies não nativas e nativas, ela é estável ao longo do tempo, mas a semelhança filogenética ou campo filogenético, ela não é. Então, temos diferentes, ao longo do tempo, tem diferentes linares colonizadas, mas funcionalmente elas são parecidas. A gente não poderia ter enxergado esse tipo de coisas se a gente não olhasse para os campos filogenéticos das espécies. E só vou apresentar duas extensões dessa ideia, que a gente não tem, bom, temos resultados, mas os artigos ainda não foram publicados. Um é o meu amigo parceiro Marcelo Weber, professor na Universidade Federal de Santa Maria, onde a gente olhou para a abundância das espécies, nesse caso de filostomídeos também, produtividade e a riqueza de potenciais competidores. Por quê? Porque a gente pode pensar que em locais onde a espécie tem muitos competidores, ela não vai se dar bem, que ela vai ter menor abundância. Essa seria a ideia de deslocamento ecológico. Então, a gente olha em termos de campo filogenético, nesse caso, campo de diversidade, desculpa, o número de espécies, nesse caso, competidoras, e olhamos para a abundância. E a gente encontrou para morcegos, que só no caso dos morcegos animalívoros, que comem outros animais, eles têm uma relação negativa com a riqueza de competidores. Ou seja, eles não gostam de competir claramente. Então, nos locais que tem muito competidor, a abundância deles é baixa. Nos locais que tem poucos competidores, a abundância deles é alta. Essa é a ideia de aplicar o campo de diversidade, olhando para questões psicológicas de abundância, de competição, mas fica esperando um pouquinho mais porque o paper ainda não saiu. E, finalmente, um dos meus alunos aqui no Instituto de Ecologia, o Alejandro Sanches, ele está olhando para uma coisa que a gente está chamando do cross-trophic field, o campo cross-trófico, entre diferentes níveis tróficos. No caso particular dele, ele está interessado nos carnívoros, nos felídeos carnívoros da América, representados aqui pela onça, pela onça pintada, e a gente olha para a dieta dessa onça, que tem vários estudos locais falando que espécies são depredadas pela onça, e a gente olha para a distribuição completa da onça, e a distribuição das pressas ao longo dessa distribuição dela, e os locais onde a gente tem dado, dado empírico, de quais espécies a onça está predando, está se alimentando. E a gente junta essas duas coisas e a gente tem o campo cross-trófico. Isso aqui ainda é parte da dissertação de doutorado, da tese de doutorado do Alejandro, ainda não publicamos, mas a ideia é que a gente pode juntar essas duas propriedades e começar a pensar em cadeia e teia trófica, food webs, para estudar a concorrência entre as espécies e começar a colocar questões mais ecológicas. Então, finalmente, para fechar, esses campos filogenéticos, campos funcionais, campos de diversidade, em termos gerais, campos de espécies, são uma ferramenta para a macroecologia que pode falar da tendência das espécies a estarem presentes em regiões pobres, regiões ricas, a gente pode pensar em questões de centros de origem, dessas dinagens, o clássico debate entre versos e museus, o verso e museus, o cradle and museum, que é muito discutido na paleontologia e atualmente na biologia evolutiva. A gente pode pensar também nas legacies, esqueci da palavra, desculpa, biogeográficas, evolutivas, psicológicas, também podemos pensar em uma questão mais aplicada como a gente fez da dinâmica de invasão, podemos testar previsões opostas como a pré-adaptação, naturalização, o quão invasível é um sítio, o quão invasora é uma espécie, e também podemos pensar em interações psicológicas em amplas escalas, como eu acabei de mostrar para vocês na tese doutorado do Alejandro. então com isso gostaria de agradecer um monte de pessoas, meus grandes parceiros da UFG que eu continuo colaborando, meus parceiros japoneses, da USP, o Thiago, da Orlando, Dan Kislin, meus amigos da UFBA, da UFS, o Sid Gouveia, os meus alunos e o Renan e o Leandro por me convidar a dar essa palestra para vocês. Obrigado. 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 Legal. Muito bom, Fabrício. Parabéns. Você queria convencer as pessoas a usar os campos filogenéticos? Uma pessoa você convenceu. Estou convencido. Sim. Ah, legal. Eu já ganhei. Ganhei uma citação. Muito bom. Ah, ganhará. Legal. As perguntas, elas podem ser colocadas então no chat, né? Ah, agora já estou vendo aqui. que aparecem aqui, né? Te agradecendo pela palestra. Enquanto as pessoas elas vão perguntando, eu vou, enfim, fiquei pensando várias coisas. Eu tenho uma dúvida de quando você falou de, você explicou os campos filogenéticos e você falou de campos morfológicos e depois apareceu o campo funcionais. Como é que você calculou, então, o campo morfológico, você substituiu a árvore de relacionamento morfológico por uma árvore de relacionamento filogenético você substituiu por uma árvore de relacionamento morfológico, é isso? No caso funcional, a gente não precisou de, e no caso de tamanho corporal, na verdade, a gente não precisou de árvore, né? Tipo um dendograma, né? Tipo um dendograma de distância. Mas a gente calcula distâncias diretamente de um volume, de um volume morfológico, volume funcional, como faz na ecologia funcional, né? As métricas essas de diversidade funcional, né? Enriquecimento funcional, sobre a expressão funcional, mas no espaço abstrato, né? De dimensões funcionais. A gente calcula as distâncias, a gente usa essas distâncias, então, pra ver se, na lógica de filogenética de comunidades, pra ver se elas são agrupadas ou sobre dispersas. Não precisa do dendograma, mas a ideia é bem evidente. Sim, a ideia é mesmo. Aí você consegue comparar as duas e você tem, por um lado, coexistência filogenética, por outro, uma coexistência, quer dizer, se aquela espécie está mais próxima ou de outras muito parecidas morfologicamente com ela, muito distante. Exatamente. Isso é muito legal, porque é justamente a habilidade de fazer essa transição, né, de sítio e conseguir responder as mesmas perguntas que você responde com sítio, comunidade, responder tendo espécie e comunidade. Sim, exatamente. A ideia é justamente essa, Renan, que a distribuição da espécie, né, a espécie focal, seja o nosso sítio agora, a comunidade é todas aquelas espécies com que a nossa espécie focal está coexistindo. Então, ela, na verdade, vira uma comunidade em termos operacionais, mas as inferências que a gente pode fazer são outras, porque a gente esperaria que a assinatura dos processos evolutivos ecológicos estejam presentes no nível da distribuição da espécie, não só nos locais, porque quando a gente olha para locais individuais, a gente está perdendo realmente outros locais onde as nossas espécies também coexistem. E, como eu mostrei para vocês aqui, quando a gente olha, a gente pode pensar que é a mesma coisa, mas quando a gente olha o padrão realmente de sítio versus padrão de distribuição completa, eles são diferentes, não necessariamente são iguais, podem ser iguais, mas não necessariamente são iguais, né? Então, isso foi a primeira coisa que a gente pensou e falou, pô, então aqui a gente tem que prestar atenção. Legal, legal, muito bom. Vamos passar aqui para a primeira pergunta. Então, parabéns, grande palestra, trabalho fantástico. Ele está perguntando se existem outras lacunas macroecológicas onde os campos filogenéticos têm potencial de promover uma grande mudança no conhecimento. ótima, ótima pergunta, ótima pergunta, cara. Jefferson, obrigado, né? Primeiro, parabéns e pela ótima pergunta, porque essa é a questão que eu estou tentando procurar, na verdade, né? Levantando a mão aí na literatura para fazer novos avanços na macroecologia, porque a macroecologia está avançando muito rápido, mas de repente fica meio estarnada, né? Em algumas questões. E uma delas, pô, acabou de falar aqui, ó, ele estava pensando nas redes de interação para avaliar a... Como que é o Interplay? Entre facilitação e competição, o jogo, né? Não sei, o Interplay entre diversidade e o compartilhamento de recursos. Sim, a gente está fazendo justamente isso. Temos dois alunos aqui que estamos... E que eu estou colaborando com um brother brasileiro, que trabalha aqui comigo, que é o Wesley Dátilo, que é o especialista em redes psicológicas, então a gente está juntando essas ideias junto com o John Thompson, do Mosaico Geográfico de Coevolução, essa ideia já tem um tempo que a gente está mastigando, mas os dados não são tão bons para pensar nisso, porque você sabe, né? Poucas interações psicológicas estão bem amostradas e ao longo da distribuição das espécies. Mas a gente está compilando uma base de dados para fazer isso. Fica aí. Mas essa é justamente uma das áreas que a gente está tentando avançar. interações psicológicas desde uma perspectiva de macroecologia. Ótimo. Obrigado, Jefferson. Isadora. Fabrício, você acha que o potencial de uma área ser invadida reduz conforme aumenta a diversidade filogenética da comunidade? Como se fosse uma relação quase linear. Peraí, deixa eu ler. Interessante. Obrigado, Isadora. Você acha que o potencial de uma área ser invadida reduz conforme aumenta a diversidade filogenética da comunidade? Não. Pois é. Essa era uma ideia que a gente tinha originalmente, que teria que acontecer, porque aí você tem muitas cenárias diferentes, então vai ser mais difícil que uma outra espécie invada essa região. Mas como eu tentei mostrar para vocês lá com o exemplo da flora japonesa, temos todos os cenários possíveis. Temos os quatro cenários ali, comunidades filogeneticamente próximas, comunidades filogeneticamente distantes, exóticas distantes, exóticas próximas, tudo isso acontece. Os quatro cenários apareceram lá nos resultados, se bem que principalmente foram dois, os dois extremos. Então temos essa relação lineal ali em alguns casos, são mais difíceis de invadir algumas comunidades filogeneticamente mais diversas, mas tem outros casos onde não. Elas podem ser invadidas sim, dependendo da origem das espécies, que eu não falei isso, a origem biográfica, por exemplo, a gente descobriu que dependendo de onde que elas vêm biograficamente, também pode facilitar essa invasão. Mas, em resumo, todos os cenários são possíveis. O Alejandro está perguntando, não sei se você quer ler, muito obrigado pela apresentação, esse grau de coexistência filogenética entre exóticas e nativas, relacionado a um gradiente ambiental, pode ser realizado em escalas subcontinentais? Pode. Pode, pode, pode. Claro que pode. Claro que pode. No caso, veja, a grande diferença entre essas, pelo menos nos exemplos que eu apresentei aqui, dos mamíferos, dos morcegos, depois passei para as plantas, no caso das invasões biológicas, que a gente tem muito mais dados de invasões biológicas de plantas versus os de animais, se bem que agora estão saindo vários, a grande diferença entre eles é que a gente focou em regiões. O exemplo do Jesus é na Minnesota, lá no Cedar Creek, que é uma reserva, não é nenhum bioma, é uma região aí de não sei quantos hectares, e no outro caso foi o Japão, o arquipélago japonês. As espécies que a gente estava estudando ali, elas também estão presentes em outras regiões, mas o pulo do gato aqui é que é o foco nas espécies individuais e olhando para a estrutura filogenética dessa espécie individual versus outras. Então, tanto faz se você olha para a bioma, para o gradiente ambiental particular de precipitação, numa montanha, isso aí não tem diferença. O importante é se focar nas espécies individualmente e olhar para a coexistência delas com outras, nesses exemplos de invasão. Já nos exemplos mais biogeográficos, aí sim temos que considerar as distribuções completas. Legal. Temos um minutinho ainda, pelo menos. Eu queria saber agora, assim como uma pergunta mais geral, você como editor, inclusive, do Journal of Geography, os papers que você tem lido, que tem chegado na revista, em relação a uma coisa que você falou no início, que a gente tem que lembrar sempre que macroecologia não é sobre escalas espaciais amplas, é sobre grandes relações, relações estatísticas com grandes conjuntos de dados e padrões emergentes, esse é o principal. E, de certa forma, macroecologia, ela consegue trabalhar com escalas, com unidades amostradas diferentes, você pode ter espécie, você pode ter sítio, enquanto que em biogeografia normalmente é a espécie, em macroevolução normalmente é a espécie, enquanto que em ecologia filogenética, de comunidades, normalmente é o sítio. O que você vê, assim, de tendência em relação a isso, o que está sendo mais utilizado, ou como é que isso está sendo trabalhado na literatura, que perguntas têm a ser escondido com uma coisa e com outra, o que você acha que está acontecendo e direções, assim, para avançar, o que você está percebendo de artigos que têm chegado na revista e como é que elas estão avançando nesse sentido de integrar essas diferentes disciplinas, macroevolução, macroecologia. ótima, ótima pergunta, Renan, ótima pergunta, porque, não sei se vocês têm visto, você viu, tem um grupo de editores importantes de várias revistas, publicaram um artigo numa revista mais importante da área, que é o Global Ecology and Biosgography, que é o periódico de macroecologia, 2019, eu acho, Brian McGill é o primeiro autor, que é o editor-chefe desse periódico, eles se juntaram justamente para falar o que a gente está precisando aqui é macroecologia, macroevolução ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer dessa relação já explícita, ela estava aí, implícita e com a disponibilidade de filogenias isso virou mais fácil, e mapas e polígonos disponíveis, tudo mais, mas estava aqui meio por aí, mas agora, recentemente, um ano, dois anos atrás, já teve essa revisão dos chefões, os caras já estavam falando isso, a gente vem falando isso há mais tempo, mas tudo bem, o avanço é justamente isso, não se esquecer das relações evolutivas, dos processos macroevolutivos, como você falou, no nível de espécie e em termos macroecológicos, no nível de comunidades, no nível de espécie, mas em termos de montagem ecológica, então, na verdade, a gente está voltando à ideia original da macroecologia, que era usar ideias ecológicas e ideias biogeográficas naquela época, ecologia e biogeografia se juntando na macroecologia, então eu vejo não como avanço, mas sim como uma coisa mais explícita, mais direta, já estava, estava aí, não é um grande avanço assim, metodológico e tal, mas é um avanço em termos de aceitar e fazer isso cada vez mais explícito, né, a junção entre macroecologia, macroevolução. Agora, na parte de espécies e sítios, que você também colocou aí, isso aí eu não vejo muita discussão, não, agora a macroevolução está tentando, na minha visão, né, que a gente tem discutido isso também em alguns capítulos de livro, artigos, a macroevolução está tentando virar macroecologia, né, a macroevolução ela está se macroecologizando, vamos falar assim, rasterizando taxas evolutivas, por exemplo, né, a gente pode rasterizar, colocar, botar isso no mapa e começar a mensurar esses processos evolutivos ao longo de um grande espacial, ou seja, eu vejo mais avanço desse lado, vindo da macroevolução para a macroecologia, do que a macroevolução indo para a macroevolução, não sei se eu consigo explicar, né, é essa questão que eu estou vendo mais destacada na literatura, né. Faz sentido, porque o que falta em macroevolução, o que também falta em macroevolução é a posição espacial da espécie, geograficamente explícita, isso quase nunca aparece, né, a espécie só está lá na comunidade, mas onde é que ela ocorre e coexistência, como tu mostrou com os campos geogénétricos, é uma coisa que quase não se faz. Isso, e tem um problema por trás disso, que a gente assume que os processos aconteceram lá, mas a gente sabe que as distribuições são dinâmicas, né, a espécie está lá hoje, a gente está tirando uma foto, mas na verdade a espécie poderia estar no modo local, a gente sabe que as espécies se dispersam, tudo mais, então essa questão ainda não foi avaliada, não, legal, tem uma pergunta da Maria João, está te parabenizando, ah, legal, obrigado, ela está perguntando relativamente a filostomia, você acha que teria como esperar algo diferente em relação à distribuição dos campos de espécies de latitudes mais elevadas, perdão, sim, depois ela complementa, se você poderia algo diferente. como esperar algo diferente em relação à distribuição dos campos de espécies de latitudes mais elevadas, e estou considerando forte para a conservação do índice tropical de família. Ótimo, 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 obrigado pela pergunta, fico pensando se as oportunidades evolutivas para essas regiões, limite do ponto de vista ambiental, não serão sempre menores, e, portanto, os campos para essas espécies não serão sempre mais dispersos. É, é uma pergunta que é interessante, que saiu, pulou na nossa tela naquele momento que a gente estava avalhando os campos de diversidade, primeiro, no meu doutorado, depois no campo filogenético, e eu escutei muito com o Richard Stevens, que tem publicado muito de conservação do nicho filogenético, em filostomia, principalmente, e a gente acha que essas espécies de latitudes mais elevadas, em termos ambientais mais diferentes, vamos falar assim, do nicho ancestral, do nicho climático ancestral, são só algumas espécies que conseguem ter algumas características para fugir do nicho climático tropical e colonizar nessas regiões ao longo do tempo, você sabe que tem espécies mais antigas, os macrotos, os próprios desmodos, que estão chegando nessas regiões mais elevadas atitudinalmente, mas são de diferentes linajes, então, ainda não encontramos, achamos, o atributo, por exemplo, que poderia estar direcionando isso em termos de convergência, por exemplo, seja uma convergência de dispersão, de alimentação, não, porque a gente sabe que tem coisas diferentes, mas, talvez, fisiológica, a gente não tem visto ainda os nichos fisiológicos, então, a gente pensa que poderia ser por aí, e atualmente estamos trabalhando com o Richard Stevens para pensar em umas questões mais explícitas desses campos filogenéticos, mas tentando modelar processos, processos evolutivos de dispecção, especiação, extinção, para ver se eles realmente estão direcionando esses padrões nos extremos da família, porque temos essa ideia clássica de que nesses extremos tem as espécies que já conseguiram chegar lá ao longo do tempo, então, a família está se expandindo, está se expandindo, e aí estão chegando mais diferentes linares, então, por isso, eles ficam, os campos filogenéticos são sobredispersos, desculpa, Maria, aqui tem cenários, desculpa, cenários de conservação do nicho têm considerado as áreas do clado, não será sempre de esperar esses padrões nos limites. Então, essa é a predição, essa seria a hipótese, essa seria o que a gente está tentando testar realmente, e a gente está tentando fazer isso com outras famílias também, que a gente conhece muito bem os filostomíticos, mas também temos outras famílias importantes, você tem aquele artigo que eu gostei bastante, cito bastante também, que os despertilionídeos, por exemplo, eles têm um outro padrão completamente diferente, e a estrutura deles é diferente também, e eles parecem ser que não estão cumprindo com essa previsão que a gente esperaria, que nos limites distribucionais aconteça isso, mas ainda não temos resultados conclusivos. Obrigado, Maria Joana, excelente. Já estamos passando o tempo, mas tem mais duas perguntas, pode ser, Fabrício? Manda bala, sim. Bora, então. Pergunta da Isadora, se der tempo, então, deu tempo, é possível fazer essa análise de invasiveness após a invasão? Imagino que algumas espécies são excuidas devido à invasão, em relação à fila genética, elas não é incluída na análise. Sim, você tem razão, e essa é uma questão operacional, na verdade, que a gente não consegue acompanhar esse processo de invasão ao longo do tempo, como se a gente tivesse essa sequência, como o pessoal faz na restauração ecológica, a cronosequência, a cronosequência da invasão e o registro de cada uma dessas espécies que entrou naquele momento. Mas pode, sim, justamente no exemplo do Cedar Creek, lá da Minnesota, com o Jesus, eles têm essa informação, porque essa região, essa reserva, ela é monitorada há 40 anos. Toda semana, não me lembro, eles me contaram como é que as amostras lá, toda semana, depois todo mês, depois tem o fogo, depois eles voltam, tem os plots, está tudo monitorado, arrumadinho, bonitinho. Lá, a gente conseguiu incluir, nessa análise, o Inves, 40 anos depois, porque a gente tem um registro temporal, mas isso é muito pouco comum, muito pouco comum. no caso do Japão, por exemplo, a gente perdeu essa sequência, a gente só tem a foto hoje e a gente tenta inferir a partir disso. Pergunta do Lucas, quando vocês abordam atributos junto com campos, como vocês levaram em consideração a história evolutiva compartilhada entre as espécies para gerar independência nos valores? Pois é, ótima pergunta também. Então, agora tem diferentes maneiras de tentar tirar isso, tirar o efeito filogenético do atributo. Não, já tem algumas metodologias mais antigas, mas no nosso caso a gente não queria tirar isso logo de cara, logo no momento, mas uma coisa que é super sugerida também na literatura é olhar o padrão filogenético antes. previamente os atributos que você seleciona, você olha pelo menos para o sinal filogenético, pelo menos, para ver se ele tem uma estrutura filogenética, também o corporal, por exemplo, a gente sabia que isso existia, que tinha um sinal filogenético, mas a gente não quer tirar isso, não, a gente sabe que isso tem. Então, sabendo que isso acontece, a gente pode derivar uma predição e falar, ó, como tem um padrão filogenético, ele teria que ser concordante com a filogenia e tal, e a gente avalia isso. Ah, legal, tem sim, aí a gente interpreta. também legal, ele é independente da filogenia, então a gente não espera que seja congruente com o campo filogenético, mas se ele for, ah, então ele está trazendo outras informações que não tem a ver com a filogenia, mas que estão falando de processos psicológicos associados a esses atributos funcionais que você acha que são próximo de algum processo de competição ou de filtragem ambiental, tudo mais. Mas, em princípio, Lucas, a gente não tira essa influência, a gente olha se tem, mas a gente não tira. legal, muito bom, já passamos dez minutinhos, então, quero te agradecer novamente, Fabrício, muito legal, muito boa a palestra, acho que foi muito instrutivo aqui para a gente, uma discussão muito boa também. Obrigado pela tua disponibilidade, espero poder contar contigo novamente no futuro aqui, e a gente fique em contato. Pessoal, obrigado a todos pela participação, e até breve. Obrigado, pessoal, obrigado, Renan, obrigado, Leandro, obrigado a todo mundo que ficou aí, escutando e fazendo as perguntas, é sempre interessante, sempre um prazer. Muito obrigado, grande abraço. Valeu. Obrigado. Obrigado.